Eu fui criado no interior de São Paulo, apesar de ter nascido na capital paulista, eu fui criado em Jundiaí, então toda a minha vida foi, minha infância toda no interior de São Paulo. Mudar para o Rio de Janeiro, quando eu tinha 13 para 14 anos, foi uma mudança bem drástica, assim, tanto para mim quanto para a minha família. Eu sempre fui muito extrovertido dentro de sala de aula, então a minha mãe era muito chamada no colégio para receber os comentários a respeito da minha desenvoltura em sala de aula. Na verdade eu gostava mesmo de ver os meus amigos rindo, de estar me divertindo ali, e aí minha mãe percebeu o que eu gostava de fazer realmente da sala de aula, a minha plateia, e me direcionou para uma coisa que foi bem mais produtiva, que era o teatro. Eu fazia cursos de interpretação em São Paulo, e foi através dos cursos de vídeo que eu fazia em São Paulo, que eu tive contato com diretores da Rede Globo, no caso o primeiro foi o Inácio Coqueiro, e depois, posteriormente, o Wolf Maia, com os cursos que ele tinha, ele não tinha ainda a escola dele, ele tinha só um curso de temporadas, que fazia em agências. E aí eu fui fazer esse curso, uma semana do término do curso, ele me chamou para fazer uma novela. E assim, eu nem imaginei, quando a secretária dele me ligou, eu achei que era para vir para o Rio primeiro para um teste, ou para ter um primeiro contato, eu até achei que eu não fosse fazer novela, porque ele dirigia, na época, aquele Você Decide. Então eu achei que eu vinha para fazer alguma coisa no Você Decide e tal. Quando eu cheguei na reunião, eu já estava com a Tônia Carreiro, a Joana Fon, quem mais que estava? Os diretores, Luciano Sabino, Maurício Faria. E desde então, foi uma novela atrás da outra. Com novela, minissérie e malhação, eu devo ter 13 trabalhos na televisão. O personagem que mais tem, assim, me motivado é esse atual da novela, nas 18 horas, Flor do Caribe, que é o personagem, o Tenente Ciro. E para trabalhar esse personagem, eu tive que entrar naquele contexto. A gente teve uma preparação de duas semanas na base aérea de Natal, que é uma base de um centro de formação dos novos pilotos. E aí a gente pôde mergulhar nesse universo e ter muito contato com essa área. profissionalmente, pelo menos nesse papo que a gente está tendo aqui, tudo está relacionado à aviação, até mesmo o Globo Ecologia. Porque é um programa que eu tenho muito prazer de fazer, porque não é o Max com a máscara de um personagem, é o Max ali como apresentador. Felizmente, pude apresentar um programa juntando essa paixão de apresentar o Globo Ecologia com a paixão da aviação. Então, num dos episódios, sobrevoei uma floresta aqui do Rio de Janeiro, da Mata Atlântica, para apresentar o conceito de florestas vazias, que é um conceito que está associado à perda, ao desaparecimento dos grandes mamíferos dentro das florestas. Então, por mais que você veja de cima ou de longe a floresta toda verdinha e aparentemente saudável, ela pode não estar tão saudável assim. Então, eu apresentei todo o programa por uma câmera que eu coloquei, uma microcâmera que eu coloquei no avião, e falando e sobrevoando. Então, quando eu precisava chamar a reportagem, eu chamava o repórter que estava lá com o especialista lá embaixo. Falar da muda é muito fácil porque a gente tem um relacionamento muito gostoso. As descobertas que a gente já conseguiu fazer nesses quatro anos e meio de namoro é uma coisa muito especial. acho que as minhas paixões, né? Aviação, sem dúvida, fotografia e acima dessas duas, minha namorada. namorada! Às vezes? Obrigado.